Pronto, estamos aqui para mais um episódio do nosso webcast diretamente de Lisboa. Estamos aqui eu, Ellen Telles, Renata Aron, Denise Liporassi, dessa vez com upgrade. Estamos com as nossas canequinhas. Não significa que tem água, não significa que tem café, enfim, vamos lá. E hoje a gente tem um convidado mega especial aqui, com uma história gigante no Benfica, mas antes de apresentar o nosso convidado, a gente vai falar dos nossos apoiadores parceiros. Exatamente, que nós temos que faturar. Vamos aqui lembrar dos nossos apoiadores oficiais, que é o Mariotti Hotel Lisboa, que tem uma excelente, maravilhosa estrutura, sempre está nos apoiando e seguirá conosco aí a gente tem um convidado ao longo do mundo inteiro por onde iremos. Assim esperamos, né? Vocês vão ver o webcast pelo mundo, em breve, inclusive. E também falar do Sushihão, que também é nosso parceiro e que sempre traz aquela maravilhosa diversidade de comida, de sushi, né? Eu sou só por ele, hein? Já, já ele chega aqui, ó, na mesa pra gente. Todos estamos esperando, inclusive os nossos convidados são muito bem tratados aqui. Muito bem. Com certeza. E esqueci uma coisa mais importante, quem quiser participar desse nosso projeto, quiser patrocinar, quiser apoiar, é só falar com a Aninha, com a Aninha, nossa produtora. Aqui embaixo, olha, tem todos os contatos da Aninha, ela está pronta pra conversar com vocês e, olha, não perderia essa oportunidade, porque vem pro Ibe. Fantástico. E onde a gente encontra o Ibe? Exatamente, gente, não esqueça, nos siga aqui no canal, dê o like, como é que é, meus filhos não gostaram de falar isso, né? Deixe seu like, siga, manda setinha. Curte, compartilha. Não esquece também de seguir o nosso canal de corte, tá aqui o endereço e nosso Instagram. nosso Instagram, YouTube, vai estar por todas as redes aí. Mas, o nosso convidado de hoje, vou te deixar, Renata, apresentar ele, porque acho que com todo o mérito, todo o mérito. Meu compadre, que eu tive a honra de conhecer em Portugal, foi uma amizade, assim, que me doeu quando ele foi embora, de verdade, ele, a família dele, obviamente, o Guerreiro da Luz. Muito bem. Jardel Vieira. Muito bem. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, Renata. Ô, Renata, gente, a gente tá tensa. Faz a pergunta, faz a pergunta. Posso chamar de mim? Posso chamar de mim? Claro que pode. Imagina, aqui você está em casa também. Então, meu carinho por vocês, pela tua família, é recíproco, é um amor assim, acho que não tem dimensão. E também dizer que estou muito feliz e grato pelo convite por estar aqui com você. Isso, tá muito feliz, grato, nervoso. Exato. Exato. O Felipe, contando a pressão, ele chegou em casa, falei, tu sabe que tu vai gravar um podcast. Simples assim. Eu queria voltar no próximo voo, mas... Ele chegou e falou, não, na próxima vez que eu vier, falei, nananana, agora. E aí, aqui estamos. E aí, conta para as pessoas, é verdade que você está mais nervoso porque está participando aqui do nosso podcast do que quando entra em campo? O que é mais difícil? Para mim, no meu caso, sem dúvida, estar aqui agora. Entrar em campo, para mim, era igual estar, sei lá, na minha casa ou fazendo o que eu gosto, o que eu fazia. Ainda fácil, né? Mas, sem dúvida, estar aqui, para mim, é também travar ainda, não vai me soltar. Manda aqui uma horinha, tu vai ver. Bebe, que a gente promete que não vai contar para ninguém o que tem aí. Eu também não vou contar o que tem na minha, não. Vamos lá. Então, pronto. Sem dúvida, é melhor entrar em campo. Então, vamos lá. Vamos começar. Bora. Conte a sua história. Por onde começa a história do Jardel? Assim, ouvi dizer que, né? Eu sei um pouquinho, vou puxar um pouquinho. Desde molequinha, assim, ou quando eu comecei já no futebol? Quando que o futebol veio? Entrou na sua vida. Como começou? Por exemplo, eu vou dar o exemplo... Eu vou contar, então, um pouquinho antes de eu entrar no meio do futebol. Muita gente não sabe, ou a maioria das pessoas não sabe. Eu, até meus 12 para 13 anos, nunca pratiquei futebol. Não via na televisão nada. Não gostava de futebol. Meu hobby era outro, era andar na rua, correr atrás de animais. Eu sou, até hoje, apaixonado por animais. Estar sempre envolvido com animais, no meio do mato. E futebol, nunca. Nunca. E meus tios, por parte da minha mãe, eu fui amadurecendo, fui chegando ali na adolescência. Meus tios começaram, né? Fui crescendo e meus tios começaram a... Eles iam jogar futebol e começaram a me chamar para ir junto. Ah, vamos juntos. Tinha ali 12 para 13 anos. Ah, vamos, vamos. E comecei a ir com eles, tal. Mas, no início, assim, só ia mesmo. Ficava do lado de fora, não brincava, não participava do jogo. E, de repente, do nada, foi despertando aquilo, sabe? Vinha o meu tio jogando. O meu tio que andava comigo ali, que a gente andava no mato, não sei o que, fazia nossas coisas. E eu era um... Até hoje, ele, para mim, é como se fosse o meu ídolo, assim, maior, sabe? É ele e o meu outro tio, sim. Admiro muito ele, até hoje. E aí, ele sempre jogou muito bem futebol. Sempre. Ele já, tipo, teve a oportunidade já de sair para jogar para fora, mas o meu avô não deixou, que naquela época não podia, não, né? E aí, observando ele, observando, comecei a tomar gosto, sabe? Despertou em mim aquele negócio de jogar futebol. Mas tu tinha onde treinar, onde jogar, escolinha, nada? Não, não tinha nada. Era futebol, tipo, marcava o horário, ia lá e brincava, né? Fazer o jogo, a pelada lá no Brasil. Certo. E aí, foi despertando, despertando. E aí, certo dia, meu tio comprou uma chuteira para mim e falou, ó, toma, vamos começar a brincar aqui com a gente. Aí, comecei a brincar com eles. Isso já com 12, 13 anos? 12 para 13 anos. Foi muito rápido. Você sempre foi grandão, assim? Sim, sempre. Tipo, para jogar com adulto, né? Não, nem para ele chamar para jogar, né? Porque viu o potencial. Não, 12 para 13 anos, eu tinha 1,78 metros. Caraca! E aí, comecei a brincar ali com eles, tal. Foi indo, foi indo, eles viram que eu tinha jeito para coisa. Aí, foi indo, foi indo. Aí, o meu outro tio, ele trabalhava no Havaí, ele era contador do Havaí. Inclusive, a gente perdeu ele ano passado por causa do Covid, por conta do Covid, que Deus o tenha. Mas, tipo, ele que foi o meu impulso, assim, para o futebol. Ele viu que eu tinha o talento, tinha condições de fazer um teste no clube. E aí, com 13 para 14 anos, ele falou, vamos lá fazer um teste no Havaí. Aí, eu falei, não, não vou, cara, não é isso que eu quero, não vou, nunca joguei bola, não vou, não vou. Sem base, sem escolinha, sem nada. Sem base nenhuma, nada, nunca. Nunca. Isso é incrível. É incrível, é. O talento é alto. O destino também é impressionante. Quando é para ser. E aí, tanto que eles começaram a colocar aquela coisa na minha cabeça, foi, falei, então, tá, beleza, eu vou. Aí, lembro até hoje, foi eu, meu primo e um amigo nosso. E a gente ficou lá, um período de teste de duas semanas. E aí, meu tio ali acompanhando e tal, ele, né, trabalhava lá no clube. E vinha acompanhando, falava para o treinador e tal, 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 tal. E aí, chegou no último dia de teste, ele chegou para o treinador, né, que é tipo, meu amigo até hoje. Na verdade, eram dois. Chegou para o treinador e perguntou, e aí, como é que os meninos estão, hein? Aí, o treinador virou para ele e falou assim, tipo, tá na minha cabeça até hoje. Ele olhou assim para o meu tio e falou assim, ó, tá vendo aquele menino lá, que era o meu primo? Naquele lá não vai dar jogador. Tá vendo aquele outro menino lá? Esquece que lá também não vai dar jogador. Tá vendo aquele grandão, magrelo, cabeçudo? Aquele lá vai virar jogador. É, a gente vai ser um bom zagueiro. Não, e detalhe, nunca joguei de zagueiro na minha vida. Não? Eu fui lá fazer o teste como central, né, zagueiro, mas tipo, estava lá jogando o meu futebol, não sabia o que era ser zagueiro. O menino do meu lado, que ele deve ter vindo de alguma cidade e já jogava escolinha, tinha uma base, né? Eu nunca tive base nenhuma. O menino falava assim para mim, faz a cobertura. E você não deu uma ideia do que é. Eu falei, cobertura? Que cobertura? Cobertura do quê? Muito boi. Foi muito engraçado, cara. E aí, minha sorte, que um desses dois treinadores, né, que me aprovaram, um deles era o Evandro Guimarães, que foi um zagueiro, e por sinal, muito qualificado, foi campeão da Copa do Brasil pelo Criciúma, na época do Felipão, ele era o zagueiro do Criciúma nessa época, e ele falou para mim, fica tranquilo, eu sei que tu não sabe jogar de zagueiro, mas deixa que eu vou te ensinar. Eu te ensino. Depois de todo o treino, acabava o treino, ele falava, eu já indo embora querendo correr, sem fugir para casa, ele, onde é que tu vai? Eu falei, não, vou embora. Ele falou, não, não, vem aqui. Pelo menos uma hora, assim, 40 minutos, uma hora, ele ficava comigo todos os dias, depois do treino, para me ensinar a jogar como zagueiro. E daí, de lá para cá, e... Mas a tua família toda é alta? Parte do meu pai, sim. Sim. Então... Eu sou o mais alto da família. Pronto. De todos, mas a parte do meu pai é média ali 1,85 a 1,90. Pronto. E do lado da minha mãe, sou um pouco mais baixo. Porque no futebol, hoje em dia, alguns tabus caíram, né, em relação à altura e estrutura, mas para zagueiro não tem. Para zagueiro, estrutura altura... Tem que ter uma estatura boa, assim. Sim. São exceções, assim, né, que tu vê hoje em dia, assim, tem que sobressair muito para poder vingar, assim, em alto nível, mas quase sempre, assim, o zagueiro tem que ter uma boa estrutura, um forte físico. Ainda mais hoje em dia que o futebol é muita parte física, né? Eu ia falar exatamente isso agora. Antigamente, não. Antigamente, não, antigamente. Antigamente, um jogador para jogar na defesa, se ele tivesse habilidade, mesmo ele tendo um forte físico menor, ele conseguia espaço para jogar. Só que cada vez mais, o futebol está se tornando um forte físico, né? Sim. Então, passou a ser meio que um tabu mesmo, quase que uma exigência, alguém para jogar na defesa tem que ter altura, tem que ter um bom forte físico, porque mudou completamente o futebol. Sim, sim. É claro, tu tem que ter uma parte técnica boa, né? Mas hoje em dia, o futebol, tipo, no meu modo de ver, assim, a parte técnica é 50%, 40%. Treinável, né? O resto é cabeça e trabalho para tu alcançar os teus objetivos, sabe? E aí, tu ficou na Bahia? Sim, aí passei lá no teste e tal. Virou profissional pela Bahia? Aí continuei na base lá e tal, jogando, jogando. E em 2003, 2003, teve um campeonato que era seleções do Brasil. Tinha seleção catarinense, seleção do Rio, Rio Grande do Sul, algumas regiões, alguns estados do Brasil fizeram suas seleções e teve um campeonato com seleções, né? E aí, em 2003, aí fui convocado para a seleção e ainda sem contrato, sem nada, não tinha. Na época eu tinha 16 anos, não tinha contrato com a Bahia ainda. Foi, graças a Deus, nesse campeonato de seleções de estado, foi muito bem. A gente saiu na semifinal para a seleção da Bahia e foi muito bem. Quando eu regressei ao Havaí, chamaram eu, meu pai, para assinar o meu primeiro contrato como profissional. Com 16 anos. Com 16 anos. E meu pai, tipo, ele não dava, assim, meu pai não entende nada de bola. Se eu perguntar para ele hoje o que é um impedimento, o que é um... Ele é Jardel Futebol Clube, sabe? É o caso da minha mãe. Minha mãe é a mesma coisa. É. E meu pai sempre achava que era só um hobby meu, sabe? Tipo que não... Nunca achou que seria uma profissão. Ia ser a sua querida. Ele me apoiou, sempre me apoiou. Que, na verdade, não é normal, Jardel. Vamos falar a verdade. Hoje em dia, as famílias já veem os meninos como uma projeção de carreira. Hoje em dia, 10, 9 anos, o moleque já veem. E a família mesmo já investe naquilo que é que o menino vá para frente. Que não foi o teu caso. Que muitas vezes acaba até, entre aspas, criando uma dificuldade a mais. Porque tu tinha que fazer muito mais por ti do que um incentivo familiar. Aí sim. Aí a gente voltou desse campeonato. E aí me chamaram para assinar o contrato profissional. E meu pai veio comigo. Aí ele entrou lá no corredor do... Tu não tinha empresário? Não, não tinha nada. Nada? Nada, nada. Era só vocês. Minhas pernas e a minha família. E bola que segue. Aí foi... Aí depois estava lá o contrato na mesa, assim. Assinei o contrato. Aí a gente veio embora. E agora? E agora? Assinei um treco aí. Então, assinei o contrato. Aí meu pai viu que o negócio era sério, né? Aí vindo embora, assim, no final do corredor, assim, do estado da ressacada. Ele olhou para mim, assim, olhou, viu o olho dele, assim, quase chorando, sabe? Daí eu falei, e agora? É brincadeira ainda ou eu acho que agora é sério? Aí ele me abraçou, assim, e falou, não. Agora que eu vi que o negócio está sério mesmo. Daí, dali... Aí em diante... Aí em 2003, continuei ainda na base. Daí em 2004, com 17 anos, já subi para o profissional. Aí... Só que não jogava muito, mas treinava direto com o profissional. Ganhava experiência. É, eu ia dizer que às vezes as pessoas acham que é ruim, né? Quando você sobe um jogador muito jovem para o profissional. Só que... Você vai pegar experiência, né? Porque às vezes tu acaba queimando etapas que ele tem que passar. Mas quando ele vem e tem potencial, no teu caso, se você já estava... Mas comigo eles foram bem, assim, coerentes, sabe? E fizeram o processo corretamente. Tipo, me subi para o profissional com 17 anos. E aí, tipo, fui treinando, treinando, treinando com eles, treinando. Foi o nosso grupo na época era muito bom. Em 2004 foi o ano que a gente quase subiu para a Série A. Foi detalhe, assim, que a gente não subiu. Pô, os jogadores eram muito bacanas, eram mais experientes. E, pô, me abraçaram, sabe? Eu e mais outros meninos. E sempre apoio, moral e tal, não sei o quê. E aí... Aí completei os 18 anos. Hoje, em março. E aí treinando, treinando. E jogava na base, né? Jogava nos juniores. Aí chegou, então, o momento esperado da minha estreia no profissional. Profissional. Nos aflitos. Em 2004, pela Série B. E, pô, foi um negócio, assim, de sonho, sabe? Porque minha família toda é vaiana. E na minha estreia, o que aconteceu, fiz o gol no jogo. Na minha estreia? E esse meu tio que faleceu de Covid, ele estava sempre metido no meio de futebol. Eu tinha amigos, radialistas, na imprensa, assim, sabe? E o cara que estava narrando o jogo, acho que, da rádio. Quando eu fiz o gol, a vibração do cara é impressionante. Narrando o gol e, do lado, ele chega e solta. Do sobrinho do seu Neri. Pronto, aí o seu tio foi a loucura, né? Até ele falecer. Ele tinha esse ódio guardado, pô. De vez em quando ele me mandava. Caraca, resolvido. Isso é demais, né? Nossa. Gente, o futebol tem coisas, assim, que realmente são inexplicáveis. Mexe com a paixão. O meu tio, ele era maluco pelo time do outro lado da cidade. Pelo Figueirense. Sim. Mas, obviamente, acabou o Figueirense. Virou o Havaí. E ele, tipo, quando eu entrava em campo pelo Havaí, o cara se transformava, pô. Era também jardim, futebol, o clube. Claro, ele torcia pro time ganhar, até porque ele trabalhava lá. Mas ele era Figueirense rachado. Andava pro rádio o dia inteiro ligado, agasalho de Figueirense. Era impressionante. E, tu vê, eu fui vingar. Ele que me levou ainda. Ele me levou. Ele podia ter falado com alguém de Figueirense e ter me levado de Figueirense. Claro. Não, me levou pro Havaí. Pô, fiz a minha carreira ali. Graças a Deus, deu tudo certo. Estreiei lá, fiz gol. Cara, foi coisa assim de... Foi de sonho. Sim. Foi de sonho. Com a família perto, eu acredito que tenha sido mais especial ainda, né? Sim, sim. Porque tem muitos meninos que, às vezes, conseguem esse tipo de conquista muito longe da família, né? Desculpa, só deixa eu corrigir. Eu tava falando... Eu falei, acho que é a data, 2018. Foi? Só que não. 2008. Não. Não? 2004. 2004. Você já tava cansado de estar aqui, né? Cansado de estar aqui. 2004, quando eu estrei no profissional do Havaí. E aí, no Havaí, você teve uma carreira ainda no Brasil, antes de vir aqui pra Europa? Sim, sim. Passou pelo quê? Antes do Santos, tiveram dois, não foi? No Brasil? É. Acho que eu não tenho dedos na mão. Uma pequena maratona? No Brasil, eu tive muitas lesões. Então, era difícil de eu me firmar em algum lugar, sabe? Tipo, a minha... O meu início de carreira foi, pô, muito promissor e top, assim, sabe? Da onde que eu vim, assim, e ter tido essa ascensão, assim, vamos assim dizer. Foi muito top. Então, tipo, era... Tipo, conciliar no Brasil, o sarrafo tava aqui em cima, tipo, pra onde eu poderia ir. Só que, pô, do nada, acho que até pelo meu tamanho, pela minha estrutura, eu cresci muito rápido e eu tinha muitas lesões. Lesões específicas, assim, de... Tipo, foram lesões, assim, diversificadas, tipo, ele tinha muita lesão muscular, aí tive uma lesão muito séria no pubis. Essa daí é boa. Essa daí é boa. Então, vamos por partes. Vamos, vamos. Aí tá, aí, no 2004, no Havaí, ainda joguei a final, ainda o último jogo nosso, que era o jogo do acesso ali pra gente subir, contra o Fortaleza. O nosso zagueiro, que jogava na época, ele acabou se lesionando e eu joguei a final lá no Castelão, com uma pressão... Imagina, um moleque de 18 anos, entrando no Castelão com 50, 60 mil pessoas, um calor. A torcida lá é... Um calor. É impressionante. Faz calor e a torcida é quente. Era final da temporada, a gente tava já no início de dezembro. Enfim, aí acabou que não deu certo, a gente não... A gente perdeu o jogo 2x1 e podia ter empatado o jogo 1x1 que a gente subia. Que o treinador... Às vezes passa muito perto, né? Sim. Tão perto que a gente... Não era pra ser, aí empatamos o jogo 1x1, perdemos o jogo 2x1 e acabou não... A gente não conseguiu subir e tal. E aí tá, e... Aí veio as férias e tal, aquele período de recuperação, descansar e tal. E aí voltamos pra pré-temporada do próximo ano, 2005. E... Aí 2005 comecei o Catarinense Novaí e nisso veio a proposta do Vitória da Bahia. E... Aí, tipo, claro, pra mim já era um salto top, né? Vitória da Bahia, grandes jogadores, tinha na época lá. E... Eu não pensei em duas vezes, falei, vou. Vou. Eu já tinha um meu amigo que já era comigo, o Edilson, lateral direito, já era comigo na Bahia, ele tinha ido. Aí... Disse, vem pra cá. Geralmente é assim, né? Vem. Vem, vem, bora. Não, beleza. Só uma pergunta que ficou da minha cabeça do início. No início, quem cuidou de você foi o seu pai mesmo. Quando você foi assinar o seu primeiro contrato, você foi com o seu pai. Você não tinha empresário e tal. Já a essa altura, você já tinha alguém cuidando... Da tua carreira. Da tua carreira. Ou você mesmo negociava? Sim, quando eu fui pro Vitória, já tinha uma pessoa que me ajudava, assim. Não era que ele era... Não tinha nada assinado. É como se fosse um conselheiro. É, não tinha nada assinado. Ele era... Ele é empresário até hoje. Mas não tinha nada assinado. Ele me ajudava. Pô. Porque na época, tipo, meu pai é um cara também humilde e tal. E na época não tinha dinheiro pra comprar chuteira, pra isso, pra aquilo, faz isso. E ele me ajudava, tipo, dava material pra mim. Me levou pro Vitória. Me hospedou lá em Salvador. Me ajudou. E, pô, reconheço isso. E sou grato dele até hoje. Falo com os filhos dele. Os filhos dele jogaram comigo também. E até hoje a gente perdeu um pouco do contato. Mas, pô, se eu ver ele hoje, pô, vou dar um abraço. Agradecer ele por tudo. A gratidão é manter. E aí cheguei lá no Vitória. E aí também, tipo, tudo novo, né? Nunca tinha saído de casa. Sim, sim, sim. Outro estado. Exato. Outro estado, né? Outra cultura. Morava, tipo, o estado da Ressacada fica, sei lá, cinco quilômetros da minha casa. Eu ia lá, jogava, treinava e voltava pra casa. Eu nunca tinha saído da minha casa, da casa da minha mãe, do meu pai. Tava ali sempre, né? Como se diz, debaixo da asa deles ali, aquela bolha, né? Cara, e quando eu saí pra fora, assim, eu falei, vou pra lá, tá tranquilo, tá tudo certo. Quando eu cheguei lá, foi aquela... Aquele susto. Nossa, impressionante. Por mais que eu tenha o Edilson lá, meu amigo, ele já tinha outras amizades também lá. E também acabei conhecendo os caras. Mas foi impactante, assim. Eu não sabia que era tão difícil. Você saiu de uma vida familiar, né? De um ambiente familiar. Aí tu para pra pensar, assim, meninos que saem de casa com... Com 12. 12, 13, 14. E sozinhos. Agora eles saem bem mais cedo. Eu saí já com 18. Mais preparado. 18 pra 19, né? Fazer 19. Na teoria deveria ser mais fácil. Mas pra ti já foi difícil. Resumindo, um mês chorando. Tipo, durante o dia não. Porque eu tava sempre com alguém. Mas chegava a noite, eu entrava no quarto. Sozinho. E chorava. Tipo... O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo aqui? Longe da minha família, dos meus amigos. Mas era saudade? Ou era dificuldade? Não, não. Saudade. 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 Não, graças a Deus, assim, não tive nenhuma lá. Foi... Era só saudade mesmo. Tipo... Aquela solidão. Sou muito ligado à minha família. A minha esposa sabe. A Rê também sabe. Minha família, meus amigos. Tipo, gosto de estar sempre com eles. Quando eu tô com eles, tô bem. Eu não gosto de estar sozinho. Pra mim, a casa tem que estar sempre cheia, sabe? Eu estar sozinho é como se tivesse um vazio dentro de mim. E agora, quando a minha casa tá cheia, pra mim, a minha alegria, a minha felicidade. Então, foi... Certeza, é isso que me atrapalhou um pouco, assim, no início. Mas ainda bem que treinador que tinha lá na época, pô, o cara... Bom, quem era? O René Simões. René Simões. Ah, o René Simões. O René Simões é fantástico. É um cara... Fantástico, fantástico. Pra descrever ele é... Não tem palavras. Porque, pô, o cara me ajudou muito. Impressionante. Foi um pai, assim... E você ficou quanto tempo lá? Fiquei um ano no Vitória. Aí tá aí. E pronto, daí teve uma sequência, né? É, não. E de lá ainda... Tipo, ainda dei um salto ainda. Foi o Santos. Santos. Só que lá no Vitória já tinha machucado o meu pubis. Isso. É essa história que eu tô... Eu nem sabia que... Eu tô segurando aqui pra contar as histórias. A Renata! A Renata, ela tem essas histórias. A pessoa que ele quer contar antes. Eu nem sabia que existia essa... Essa lesão do pubis. Eu não sabia nem que existia o pubis ali em algum lugar. Não, não. E olha só. É uma lesão muito comum em atletas de futebol. Sim. É uma das mais comuns. Sim, é uma das mais... Só que eu não sabia que existia. E ela é uma das mais difíceis de tratar. De tratar. É impressionante. A dor, assim, não desejo pra ninguém. É impressionante. E aí tu foi pro Santos. Virar na cama. E logo você foi... Espirrar. Tussir. Tudo dói. Levantar. Tipo, eu já tive lesão de joelho, assim, não cruzado, mas... Ligamento lateral. Tipo, e quase romper o mesmo total, assim, o meu ligamento lateral. Doía muito, mas não tem nada a ver com o pubis. Mas o pubis é o pubis. Pronto. Eu ia virar na cama, assim, ó. Doía. Não conseguia virar. Mas então, mas quando tu foi pro Santos, você já tava lesionado? Você foi e... Então, já tinha machucado o meu pubis lá no Vitória. E aí, fiz tratamento, anti-inflamatório, fisioterapia e tal. E eu achei que tava 100%. Falei, pô, agora tô 100%. Não tinha mais nada. Tava treinando, correndo. Só que, tipo, corria, treinando em casa, assim, o cara corre, mas linha reta, não tem muita dinâmica. Tipo, mudar essa direção, não tem... O cara, a gente não faz muito isso. Quando tá de férias. E aí, apresentei lá no Santos e tal. Comecei a treinar. Aí, com duas, três semanas, me volta a dor no pubis. Falei, caramba, não acredito, cara. E o sentimento? Tipo, meio que sentimento de frustração, com... Com tristeza, porque, pô, é uma dor do caramba e eu não queria mais sentir aquela dor ali, sabe? Falei, pô, e aqui é a minha oportunidade, pô. Eu não tinha 20 anos ainda. Falei, caralho. E quem não sonha em jogar no Santos, né? Não, não tem mal. Mas, tipo, quem não sonha em jogar no Santos, né? O time de Santos era... Foi na época que o Santos se reformulou, se reestruturou, tinha acabado de fazer o hotel. Era o treinador Wanderlei do Xemburgo. Pô, jogadores... Professor. Professor. Tipo, jogadores, pô, de topo, assim, do Brasil. E veio até o Zé Roberto, na época da Alemanha. O nosso time era fantástico, assim, pô. E o meu sonho era... Tá no meio desses caras, tá jogando... Eu tava ali, mas, pô, não tava... Não conseguia jogar num negócio que me, tipo, impossibilitava, não conseguia. Eu tentava, pô. Caramba, eu falei... E aí, tipo, aí chegou, isso daí, tá. Eu machuquei o pulso, voltei a sentir, aí ficou hidratando o tempo, pô. Corticóide, não sei o que, infiltração e... E um dia, cirurgia. Falei, cirurgia? Falei, não, cirurgia não vou fazer, pô. Não quero. Tinha um medo de ficar... Nunca tinha passado por nenhuma. Nada, nada. Num momento como esse, o que que passa na cabeça do atleta? Parar de jogar? Exatamente. Pô, chegar lá já. Tá atropelando. E não fiel. E não fiel. E não fiel. Eu fiz o dever de casa bem feito. E aí, mesmo que eu não tivesse feito, de vez em quando a nossa produtora, que fica pra cá, pro lado de cá... Só aquela placa. Ela levanta uma plaquinha que se a gente não fizer o que ela fala, ela bate na gente depois. É porque do jeito que a gente tá falando aqui, acho que vai... Não pode ir, mas aqui não tem problema. Não pode ir. Aqui é papo de compadre, com o mar. Pode ir. Eu falei que no início ele tá travado, mas agora já me soltei, não tô mais com negócio na barriga, agora... Pronto. Agora me aguenta. Agora bebe café e tá tudo certo. Café. Eu queria até perguntar, como é que café deixa a xícara assim suada, molhada, gelada? É café gelado do... Não é café, é água. Aquela que o passarinho não bebe. Ah, não tá assim estranho. Não pode ser. Café fica quente, não fica gelado assim. Pronto. E como chegar nessa parte, então? Então, aí, enquanto eu tô a pergunta, assim, tipo, quando eu tava só lesionado, não tinha pensamento nenhum assim de parar de jogar, sabe? Falei, pô, vou superar isso, vou me tratar, vou fazer fisioterapia e tal, não sei o quê, e vou voltar a jogar. Só que fizeram a ressonância do meu pubis e já tinha muito fragmento ósseo, sabe? E tanto o osso bateu no outro, tipo, fragmentos ósseos, tipo, se soltaram, se espalharam e calcificaram em outros lugares. E aquilo ali não tinha como recuperar sem cirurgia. Eu tinha duas opções, eu parava de jogar, ia ficar com dor ali seis, sete meses e abandonava, ou então, tipo, fazia cirurgia. E eu não queria operar, tinha um medo, falei, nossa. Não acredito que eu cheguei nesse ponto, falei, nossa, não vou operar. Medo, medo danado. Eu falava com a minha esposa e falei, nossa, não vou operar. Ela falou, não, tem que operar. Sua esposa que na época era sua namorida. Namorida, é. Mas não, já morava junto, já, desde a época do Vitória, na reta final ali do Vitória, ela já veio morar comigo, só que, tipo, não era casada ainda, mas já morava junto. Era como se fosse. É. E aí, ela conversava comigo e tal, opera, opera. Falei, não, não vou operar, não vou operar, vou tentar recuperar normal. Aí, ela falou, não, mas já falaram que não dá, não dá. Falei, não, não, vou operar. Não vou. E aí, tinha um amigo, tenho, né, minha amiga até hoje, o goleiro Fábio Costa. Cara, e aquele cara, tipo, tem uma personalidade, assim, um jeito de falar que era impressionante. Falei, eu tava sempre na casa dele e ele tentando me convencer também, eu, não, não, não vou operar. Um dia, ele chegou, bateu na mesa, a gente tava assim, tava eu, a minha esposa, a esposa dele e ele. Eu falei, não, não vou operar, não vou operar. Ele chegou, deu um soco na mesa, assim, né. Pode falar de uma porrada, né. Depois o pessoal bota um pi. Deu uma porrada na mesa. Ele tá se controlando aqui, ó. É, se solta. Aí, pi, 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 e tu vai operar. Olhei pra ele assim. Ah, é? Eu vou? Então, beleza, vou operar. Tipo, falei, vou operar. Beleza, vou operar, vou operar. Pô, não deu coisa de, sei lá, não deu uma semana. Já tava na mesa de cirurgia. Pô, aí também, acho que foi Deus, o médico me operou. O método, o método, né, feito na minha cirurgia, foi ele que inventou. Caraca. O doutor Joaquim Grava. Joaquim Grava. É, ele que me operou. Fantástico, o outro mano fantástico, sei esse cara daqui, não é? Ele, ó, a cirurgia foi um sucesso, assim, pô, foi top a cirurgia. Só que daí, na minha avó, assim, a recuperação, acho que não foi muito boa, sabe? Uhum. E aí, eu já com ele, aí eles falaram, ah, 45 dias, há dois meses, tu já tava voltando a treinar e já, talvez, até indo pra jogo, assim. E aí, com três meses, nada. Não consegui dar um passe na bola, tipo, pra dar um passe daqui até cinco metros, não tinha força pra dar o passe. Cheguei em casa chorando, dia que aconteceu isso, tipo, que eu fui, tava voltando assim, tava até me sentindo bem e tal, mas daí eu fui dar um passe na bola, não foi. A bola não saiu do meu pé, pô, fui dar com força, assim, ó. O movimento não ia? Não ia. Eu falei, ó, senhor, acredito. Na minha hora, tipo, saí do treino, assim, ó, os caras, o que que foi? Eu falei, não, nada, nada. Cheguei no vestiário, tomei banho, fui pra casa, falei, Gabriela, acabou. Ela falou, acabou o que, tá maluco? Falei, acabou, pô. Vou parar de jogar bola. Não dá mais, não consigo, pô. Tentei recuperar com fisioterapia. Pô, fui pro último recurso, que é a cirurgia. Porque eu achei que ia ficar bom e tem três meses e ela falou, tô bom, não vou conseguir voltar a jogar, não sei lá, não... E ela, não, não, não vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai, não vai. Pô, e a gente ficou aquela semana toda, assim, naquele dilema e, pô, vó, não vai, não vai. Meu pai também se meteu, minha mãe. Não, tu não vai fazer isso, tá louco, teu sonho, tu vai jogar teu sonho fora, pô. Imagina desde os 13 anos nessa briga aí, agora tu vai jogar fora por causa de uma lesão e tal. Eu falei, não, não dá mais, não dá, não consigo. Pô, e chorando, né? É que só o jogador sabe a dor que sente e a dificuldade. Porque às vezes, eu falo por mim também, às vezes a gente tá de fora, a gente tenta argumentar, a gente tenta, mas às vezes só quem tá vivendo ali, o dia a dia do treino, da dor, da intensidade. Sim, só o jogador que entende a situação, né? Sim. Falando de lesão, falando de pressão, falando de qualquer coisa, só o jogador entende esse ambiente, né? Ainda mais que tu já conhece teu corpo, né? Pronto. Tipo, eu conheço muito bem meu corpo, eu sei o que, a hora de eu comer chocolate, a hora de eu comer isso, a hora de eu comer aquilo. Qual é o limite pra uma coisa? Tipo, meu, preciso tomar um anti-inflamatório, eu não preciso. Eu, tipo, eu me conheço muito bem, sabe? E aí, a gente ficou, voltando ao assunto do pulso, aí a gente ficou naquela coisa, e do nada, assim, um dia chegue pra treinar, aquela, aí, uma confusão lá no, confusão não, tipo, uma movimentação estranha lá no CT, tal, não sei o que, pô, vou contratar fulano, ciclano, não sei o que, vai sair esse, vai sair aquele, departamento médico. Falei, caramba, o que tá acontecendo aqui? Aí, chegou, eu não lembro o que foi que me contou na época, mas sim que chegaram, assim, pra mim e falaram assim, pô, o Filé tá vindo aí, que é o fisioterapeuta. O Filé, né? Só que eu não conhecia ele, né? Eu sabia que ele tinha tratado o Guga, né? Que é lá de Floripa, sabia que ele tinha feito trabalho com o Guga lá do quadril e tal, mas não conhecia, assim, o trabalho dele, como é que era. Cara, e esse cara chegou lá no... Fenômeno. No Santos. Além de um profissional fantástico, um ser humano... Parece que ele caiu assim... Ele é um anjo, ele parece um anjo mesmo, ele é bem anjo mesmo. O cara, em 15 dias, me botou pra jogar, pô, tu acredita? Acredito, porque tu tá contando, mas... E sem máquina nenhuma, sem nada, só com as mãos dele, com o trabalho dele. Manual. Sem nada, não tinha eletroestimulação nenhuma. Nada. Só com as próprias mãos e fazendo o trabalho que ele mandava fazer. 15 dias eu zerei. Sem dor nenhuma. Tu até hoje manda um presente pra ele no Natal, né? Ou no aniversário. Não, e ele falou pra mim, Jardel, tu quer seguir a tua carreira como jogador profissional de alto nível? De alto nível? Pelo menos... E eu não fazia antes. Pelo menos três vezes por semana, tens que passar na academia pra fazer o core. Fortalecimento. Abdômen. Fortalecimento. Porque senão, essa dor vai voltar. Caramba. E foi pro resto da vida. Fazendo e seguiu o conselho. Pro resto da vida, cara. E hoje eu sou apaixonado por ginásio, academia, né? Ainda mais por abdômen, assim. E aí, pô, é tipo, só que eu quase não joguei no Santos, né? Porque a maior parte que eu tive lá... Com a lesão. É. Fiquei nessa lesão e foi mais de sete meses, eu acho. E aí acabaram que eles não... Acabaram renovando e tal, porque eu tinha classificado pra Libertadores. Aí o projeto era outro e tal, não sei o quê. E aí, agora vem, agora começa, né? Ela quer anotar na folhinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, contando nos dedos. Se tu não tiver, a gente empresta um aqui. Dez tem, dedos dá. Então tá vendo, né? A pressão. Você sentiu que eu vou até olhar aqui o negócio também. Porque senão eu tô até com medo. A pressão vem de todo lado. Eu não vou nem olhar para a minha esposa. Eu tô com medo. Tenho medo da nada. Olha que senão a gente botava na bancada. Mas descreve os times aí. Já vi, já vi. Antes de atravessar o oceano. Acho que a minha história, tipo, o princípio ali, eu acho que foi bem contada. Pronto. Trabalhar o Santos e aí... Aí depois ir aqui. Havaí. Mais um ano, senão eu vou apagar mesmo hoje. Pra você puxar um pouquinho o casaco por causa do microfone. Aí, pronto. Desculpa. Ele já tá com medo. Ô Aninha, tu tá vendo que até o convidado tá com medo. Assim, ninguém vai querer vir aqui, hein? Por tua causa. Pode, pode. Ele tá preocupado em botar remédio de nariz, tá, gente? Vibrocil. Joga, joga. Precisa botar. Você vai tá com medo. Não é covid. Pronto. Quer aparecer, Cláudio? Tem um monte de gente querendo aparecer. É, tô entendendo. É sinusite, tá? Não é covid. Tá, viu? Tá aí uma coisa que eu sofri durante muito tempo. Pode deixar aqui, ó. Deixa aqui. Eu vou deixar aqui, seu pessoal. Deixa aí. Pronto. Então, então, vai. Saindo do Santos, vai lá. Só pra gente dar umas contadinhas aqui. Eu não, tem muitos. Né, então. Irati, Havaí. Voltou pra Havaí? Voltei, 2007. Só que pode ter uma lesão lá. Se eu for contar, a gente vai perder mais meia hora aí, acho. Pronto. Vá. Joinville. Joinville também teve outra história. Se eu for contar... Sério, quase perdi minha vida. Eita. Sério? Sete dias em isolamento no hospital. Mas foi o que? O capotar do carro? Não, não. Alguma virose que eu contraí. Eu acho que foi uma intoxicação alimentar, mas ninguém nunca... É assim, gente. Ele tinha que sair do Brasil. Então, ele ia morrer anos, 12, 25 anos. Sete dias em isolamento. O médico entrava na sala onde eu tava internado. Ele vestia uma roupa... Tipo Covid? Sim, sim. Aquele negócio de Covid. E quando ele saía, ele jogava tudo dentro da lata de lixo. Eita. E veio vigilância sanitária. E ninguém descobriu o que você teve. Exames de sangue meu aqui pra Europa. Tipo, gente de tudo quanto é lugar fazendo exame. Eu não tinha mais onde furar braço, mão. Não tinha mais. E ninguém... Eu saí do hospital, passou. E ninguém descobriu o que eu tive. Jogar futebol no Brasil pra ti foi tipo... É. Jogar. É. Ou sobrevivente. Gente, não é melhor. Vamos passar pra fase boa. Vamos passar pra fase boa. Só pra concluir. Joinville. Joinville. Ituano. E Desportivo Brasil. Desportivo Brasil. A quarta divisão. Foi o último clube antes de eu... A quarta divisão do Campeonato Paulista. Pronto. E dali atravessou o oceano. E daí veio pro Estoril. Foi o primeiro clube aqui. Foi. O primeiro clube. E era teu sonho sair do Brasil. Eu sonhava isso. Era impressionante. Mas era Europa ou era sair do Brasil? Não. Eu sonhava com Portugal. Portugal especificamente. Sim. Sonhava... Tipo, sonho aleatório assim. Sonhava que eu tava jogando em Portugal. Mas sonha o sonho mesmo? Sim. Gente, que louco isso. Mas sonhava mais, sabe, com... Tipo, vou falar o nome do clube aqui, porque agora... Sim, sim. Não tem mal. Sonhava que jogava no Belenense. Belenense. Por algum motivo? Eu não sei. Porque tipo, em 2007, teve um amigo meu, um amigo que jogava comigo no Havaí, o guarda-redes, o goleiro. Ele veio pro Belenense. Pô, e aí de vez em quando eu falava com ele assim, ele falava que legal, que é top. E sempre eu ouvia, escutava falar, pô, o Belenense é um bom clube e tal, não sei o quê. E acho que ficou aquilo na minha cabeça. E eu já tinha muita... Sempre tive muita vontade de vir jogar na Europa e exclusivamente sim em Portugal, não sei por quê. E foi tranquilo essa adaptação? Aqui em Portugal? É. Foi demais. Muito fácil, né? Tipo, demorou. Não é que demorou. Foi menos bom assim, porque... A família demorou a vir. Eu tive que vir sozinho. A Gabriela demorou a vir. Só vou contar como foi a minha... Não a negociação, mas o momento que eu tive que dar a resposta pra vir pra Portugal. Me chamaram na sala e perguntaram, tem Europa e Estados Unidos. Era Estoril e Miami. Pra onde tu quer ir? Falei, não, quero ir pra Portugal. Aí, assim, então tá bom. Mas eu tenho que falar com a minha família, com a minha esposa, pra ver o que eles acham e tal. E o funcionário lá da empresa falou assim, não, você tem que falar agora. Se tu quer ir ou não. Porque eu tenho que dar a resposta pra fulano, ciclano e tal. E tem que dar a resposta agora. Falei, caramba, não. Falei com a minha esposa. Como é que eu vou te dar a resposta agora? Falei, não. Gente, só uma denda aqui, que a esposa é brava pra caramba. Vocês não estão entendendo. Por isso que ele precisava falar com a esposa. Ela tá logo ali atrás e fazendo assim. Ela é brava pra caramba. Então, por isso que é preocupação, assim, preciso falar com a esposa. Vocês não repararam ainda? Não, não, não. Do jeito que ela tá rindo lá atrás, é tudo verdade que você tá falando. Essa é verdade, entendeu? A Renata fala rindo sem parar. Exato, por isso que eu interno ele falando assim. Eu preciso falar com a minha esposa. Eu preciso falar com a minha esposa. Porque assim, se ela não topar, você tá ferrado. Então, como é que tu resolveu isso? Então, aí eu tive que bater no peito e assumir. Aí tu só contou pra ela. Tu disse, ah, escolhi. A gente tá indo pra... E detalhe, eles falaram assim, como a empresa tinha adquirido o clube aqui na Europa. Falou assim, os primeiros cinco meses, tu vai sozinho, tá? A família não pode ir. Ou seja, ele escolheu ir pra lá e ainda sem ela. Sem ela. Sem ela, ele é sozinho. Imagina quando chegou em casa. Quando eu liguei pra ela. A morte foi indo e tu não vai. Imagina quando chegou em casa. Do outro lado do telefone, ela desabou, pô. Chorar. Agora tu imagina. É, a gente tá rindo, mas não é fácil. Porque tu não faz por causa do sonho, né? É verdade. Decisões, né? Eu sabe o que eu penso. Sim, mas eu, tipo, claro, eu não ia tomar uma decisão dessa. Imagina se fosse pra ficar três, quatro, cinco anos longe dela. Jamais. Pô, mas cinco meses. Quem é que não segura cinco meses? Jamais. Gabi tá com a moral, hein? Claro, é verdade. Uma coisa, né? Eu, tipo, já tinha passado cinco meses, seis meses em Salvador sozinho. Minha primeira vez que eu saí de Florianópolis. Falei, pô, vou lá pra um lugar que eu quero ir. E esse tempo só, que lá na Bahia você falou que ficou, foi difícil ficar sozinho. E aqui também foi? Ou você tava, tipo, eu vou fazer isso porque é Portugal que era o meu sonho? É complicado essa... Essa comparação. Porque lá eu sabia que eu tava perto. É, era o mais perto. Pegava um voo e duas horas eu tava com saudade aqui. E a que tava muito longe. Onze horas de voo. Exato. Pô, não tem como. Eu saí daqui, ir pra lá e ficar lá. Igual lá em Salvador. Um finalzinho, dois dias e voltar, né? A gente jogava contra um time lá do sul, do Brasil. Você dava uma esticadinha em casa. A gente jogava, falava com o treinador, o treinador liberava pra vir em casa. Pronto. Ou às vezes dava uma folga, assim, três, quatro dias, pô, pegava o avião e vinha em casa. E aqui não tinha... Aqui não era isso. Não sei como fazer isso. Aqui é no mínimo uma semana pra tu poder ir em casa e... É verdade. Mas, não, a minha adaptação aqui foi super tranquila. Porque eu também vim aqui, vim imaginando uma coisa, né? Vamos pôr pra Europa, não sei o que, tudo diferente e tal. Eu cheguei aqui, encontrava brasileiro, brasileiro e... Mas, caralho, tô no Brasil, tô no Brasil, tipo, a alimentação, o jeito, né? Como se tratam, tipo, português, né? Da onde eu venho, da onde eu vim, Florianópolis é a colonização portuguesa, açoriana. A gente entende o que tu fala, porque somos três brasileiros que estamos aqui morando em Portugal. Vocês também sabem como é que é. Vocês já passaram por essa, né? O idioma ajuda, né? O idioma ajuda muito. A adaptação, sim. Sim, claro. Porque você tem o sonho... Muita gente que tá no Brasil, principalmente quem atua no futebol, sonha em jogar na Europa. Porque onde estão clubes que estão mais estruturados, que pagam melhor, e países que têm melhor qualidade de vida, infelizmente o Brasil, que é um lugar maravilhoso. A gente tem acompanhado de fora... Continua a mesma coisa em termos de inflação, dificuldade com saúde, enfim. Você vem pra fora, sai do país, sai do Brasil, vai pra Europa, você encara uma outra realidade. Mas se você vai jogar num país que você não conhece a língua, talvez sozinho, sem família, ainda fosse mais difícil. De repente o fato de estar em Portugal... Ah, não, sem dúvidas. Portugal ainda é um país que tem a melhor adaptação de entrada de Europa, né? Sim, sim. Mas lá no Estúdio você recebeu um convite especial de alguém, não? Convite? É? Busca aí na minha memória. O Davi Luiz? Ah, sim. Não, foi bem um convite, né? O que foi isso? Não, foi bem um convite. Foi... Já tava no Olhanense. Ok. Não, mas o convite de você assistir um jogo... Ah, não, sim, o convite já... Ah, verdade? Eu tô me lembrando aqui. Pronto. Era o Chico que já tava falando. Você tava já jogando... A gente tem informações privilegiadas. É verdade. Você tava já jogando e ele falou, pô, cara, vem aqui assistir meu jogo. Ah, então eu recebi o convite dele pra gente ver o jogo na Luz. No Benfica? Sim. Era Benfica e Porto. Pronto. Cara, aí, pra mim, ali... Quando eu entrei no estádio da Luz e olhei aquele estádio, eu já tinha aquela ambição. Não é bem uma ambição, é um... Como é que eu vou te explicar? É um sonho, uma vontade, assim, tipo, de jogar num grande clube, sabe? Eu sabia que no clube que eu tava, aquilo ali pra mim não tava bom, sabe? Que podia mais. Queria mais, sim. Queria mais e tava dentro de mim, sabe? Não... Pô, nunca passei por cima de ninguém, nunca fiz mal pra ninguém, nada. Pelo contrário, se perguntar pra todo mundo aí, todo mundo só vai falar bem de mim, sabe? Mas dentro de mim tinha aquele negócio, eu falei, pô, não, eu tenho que sair daqui, eu quero... Eu posso mais. Pô, ajudar minha família, pô, quem eu puder ajudar e tal. Cara, e quando eu entrei no estádio da Luz ali... É isso que eu quero. Eu olhei aquela... Chuvendo, tava chovendo, tava uma chuva, assim, não tava muito forte. Tava aquela garoa, assim, só que, bom, um pouco mais que uma garoa. E a torcida não parava. A torcida não parava, o estádio lotado, assim. E ali pra mim foi um... Aquele clique, sabe? Tipo, falando, caramba, velho. Era o que eu precisava, parecia... Eu já tava, né, empolgado pra caramba, focado. Mas era um... Foi um negócio... Meu sonho é jogar aqui, pô. É aqui que eu quero vir. Na época eu jogava na segunda divisão, não tinha... Sim. Nenhum clube que a gente fosse jogar que tinha isso, né? Sim, sim. Mas tu já conhecia o Davi Luiz? Já, já. Já? A gente tinha... A gente jogou junto no Vitória. Pronto. No Vitória da Bahia. Pronto. E aquilo ali pra mim foi um clique, pô. E... Davi Luiz, um cara fenomenal. O cara... A gente, tipo, não tem muito contato, assim, mas quando a gente se vê, pô... Como se estivesse lá na época lá de Vitória. E só agradecer. E aí ele te fez ter esse sonho, né? De, tipo, eu vou chegar ao Benfica. Era esse teu sonho? Sim, sim. Tipo, o meu... A minha visão, é... É, meu sonho, assim, era chegar num clube top como o Benfica. Não foi assim, pô, tem que vir jogar aqui no Benfica. Ok. Sabe? Pronto. E como foi essa... Entre esse pensamento e... Chegar ao Benfica? É, foi um processo, assim, um pouco... Não foi logo do Estoril, foi com o Benfica. Não. Eu joguei no Estoril. E aí... No final da época no Estoril, já tinha interesse de clubes, assim, né? De outros países aqui da Europa. Tinha clubes aqui também já de... De Portugal, clubes grandes interessados, mas... Me queriam ver jogar numa primeira liga, sabe? Porque a segunda liga era diferente da primeira, né? E aí... O meu empresário perguntou, pô, tu quer sair agora aqui de Portugal? Tu quer ir pra outra liga, tal? Sem experimentar a primeira liga em Portugal? Ou tu quer jogar aqui em Portugal ainda? Aí eu olhei pra ele. E sempre aquele negócio do Benfica na minha cabeça. Na cabeça. Aí eu olhei pra ele e falei... Não, vou jogar aqui na primeira liga. Porque ele já tinha falado pra mim que tinha clubes grandes interessados, só que me queria... Só que queria me ver jogando na primeira liga. E aí eu falei, não, vou jogar no clube da primeira liga aqui em Portugal. E aí teve o... O convite do Olhanense. Uhum. Aí fui pra lá. Cara, assim... Graças a Deus. Cinco meses, assim, de... De sonho. Só alegria, pô. Bem demais, assim. Até o nosso time tinham excelentes jogadores. Quando eu saí de lá, o time tava entre os seis ou entre os cinco do campeonato. E aí nisso veio... Eu vou fazer aqui, porque ele é tudo... Ele não bota assim, sabe? O que ele é realmente. Ele vai melizando o que ele é. Ele vai diminuindo, assim, sabe? Vai, me lembra então. Eu vou aumentar aqui. Vai, vai, Rê. Ele foi... Se eu estiver errado, me corrija, tá? Ele foi jogar contra o Benfica. A verdade. Não, não sei se foi no primeiro jogo ou não. No primeiro jogo contra o Benfica. Jogou... Estádio da Luísa. Não foi? E jogou pra caceta. Sim. Pi. Caceta da voz, né? Eu pegava na bola assim, né? Driblava quem? Eu sempre gostava. Eu sempre gostava, não. Eu pegava na bola assim, aí saía driblando. E o Davi Luiz sempre gostou de fazer isso, né? Ele pegava na bola assim... Até hoje. Até hoje, é. Mas no Benfica ele fazia bastante. Ele pegava na bola e saía driblando. Driblando, saía driblando. Aí também, tipo, eu pegava na bola e saía driblando. Driblando. E aí... Numa dessas que eu... Essas arrancadas que eu dei assim... Aí eu parei justo na frente dele. Perdi a bola assim e parei na frente dele. Ele falou... Tá me... Tá me imitando, né? Eu falei, não, mano. Não, tá louco. Tô só fazendo meu jogo. Aí ele... Ah, beleza. Aí peguei, peguei. Isso aí fora, tá? Voltei pra defesa e tal, não sei o quê. Aí acabou o jogo. Não posso contar isso? Pode. Pode, ué. Ok. Aí acabou o jogo. Ele chegou pra mim assim no final do jogo. Ele falou assim... Isso já era final de janeiro. Ele já tava pra sair do Benfica. Ele me chamou assim e falou no meu ouvido. Fica tranquilo, pô. Tu vai vir pro meu lugar. Falou bem assim pra mim. E foi o que aconteceu. E aí, pô. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Foi, e aí... E aí no próximo jogo, na semana seguinte, a gente tem um jogo pela Taça de Portugal contra o Benfica. E aí nem me deixaram jogar, sabe? Não. Já tava traçado. Durante o jogo, ele subiu pra assinar? Ou um outro jogo, mas no mesmo estádio, contra o Benfica, né? Eu, pelo Olhanense, contra o Benfica e não deixaram jogar. Falaram, não. Tu vai acertar com o Benfica e tu não vai nem jogar esse jogo. O cara livre. Foi um... E o sentimento? É inexplicável. Eu recebi um convite desse, assim, é... Aí volta aquele filme, né? Vem todo aquele filme. Era isso que eu tava sonhando há pouco tempo. Falei, nossa, não acredita acontecer isso comigo. Eu achei que o Olhanense tinha falado aquele dia isso pra mim, brincando. Tipo, ah... Ah, eu sou adepta do... Joga pro universo. Joga pro universo que ele pega. Ele pegou. Ele precisa conhecer ele. É muito brincalhão. Tipo, tudo pra ele é palhaçada, pô. Ah, não sei o quê. E ele chegou se brincando. Ele falou, ah, fica tranquilo, pô. Fica tranquilo que... Tu vem pra cá. Naquele momento que ele te falou, você encarou aquilo como uma brincadeira. Exato. Eu encarou uma brincadeira. Até porque, até o momento, não sabia de nada. Não tinha nada. E depois que ele me falou aquilo ali na outra semana, começaram a falar antes do jogo, da Taça de Portugal contra o Benfica. Ele começou a falar, falar, falar. E a pressão de jogar com uma camisa do tamanho? Ah, é bem diferente. Não, é qualquer um, assim, que joga. É pesado. Ou tu tem... Eu até vou só acrescentar uma coisinha mais pra sua pergunta. Não é só a pressão de jogar pra um time grande. É jogar pra um time que você já tava com vontade de jogar. Exato. Que você teve aquela primeira sensação ao entrar no estádio. Juntando com essa pergunta dela. Juntando com essa pergunta dela. Como é que é isso tudo? É a sensação de você realizar um sonho de verdade, né? Que começou lá atrás, mas você passou por um monte de questões de superação. Várias vezes ali na proximidade de parar com tudo. E de repente você tá ali e chegou a hora. Assim como a Ellen falou, o filme que passa na tua cabeça, assim, que é impressionante. Três segundos, né? Passa a vida inteira. Eu só lembro de eu ligar pra minha mãe, assim, chorando. Dizer pra ela, mãe, e ela não sabia de nada. Eu ligo pra ela e fala, acendei o contrato com o Benfica. E eu lembro dela do outro lado e ela fala assim, não, não acredito, tá brincando? Não é real. É, assinei o contrato com o Benfica, porque eu sou muito ligado com a minha mãe, sabe? É impressionante, sim. É uma coisa de outro mundo. E eu ligo pra ela, não tinha que contar nada pra ela. Pra fazer surpresa, né? Até porque não tinha nada certo. Falei, pô, vai que eu vou lá pra assinar o contrato e não assinei. E eu já tinha... Aí eu liguei pra ela e falei, mãe, assinei o contrato com o Benfica. Não, não acredito, tá brincando? Essa é brincadeira tua, não, não é verdade. Falaram a verdade, pô. Pode contar pro pai e pra todo mundo. Caraca. Eu sou jogador do Benfica agora. Olha, grudando. Aí do outro lado, nossa, ela... Não acredito, aí que faz aquela... É, tipo nós hoje. E pra mim, imagina, a reação dela foi essa. Imagina pra mim, pô. Que desde lá dos 13 anos, passar pelo que eu passei. Sim. Claro. Ficou faltando algumas coisas aqui, eu vou contar pra vocês. Gabi, que a gente... Cadê a Gabi? Isso porque ele não queria falar, viu gente? Tava meio travado, né? Mas a gente sabia que era questão de tempo. Pra mim, assim, foi o... Peraí, vamos aqui. Tá um clima aqui, tá um barulhinho do caramba. Quem tá aí fazendo barulhinho, por favor. Ô caramba. Pula daí. Né? Pula. Pra fazer barulho, pula. Pronto. Assim, o tipo que eu posso descrever assim, que foi a realização de um sonho, sabe? Cara, foi... Não sei, não tem como descrever, pô. Tu entrar em campo, principalmente, tipo, meus primeiros jogos, assim, quando eu entrava em campo, assim, no Benfica, assim, eu esqueci de tudo. É uma atmosfera diferente, né? Pronto. E por quê? Que parece... Tipo, sem... Qual que eu vou dizer? Sem... Querer... Menosprezar alguém, ou... Tipo, quando eu entrei no estádio do Benfica, tipo, 60 mil pessoas. Quando eu entrei ali, eu falei... Caramba. Tô em casa? Nasci pra isso. Tô pronto. Eu esqueci. Era impressionante, pô. Tipo, a torcida gritando e eu... Silêncio. Desligava. Tipo, não escutava nada, pô. Nada, nada. Sim, sim. Às vezes não escutava nem... Era como ele tá em transe, assim, né? Exatamente. Literalmente. Em transe, sim. Tipo, não escutava nada. Fazia o meu jogo, assim. Caramba. É o grau de concentração que o jogador entra. O Alex já me falou muito sobre isso. Que, às vezes, realmente, tu não escuta e não vê. É que a gente, como torcida, a gente acha que o jogador tá prestando atenção que a gente tá falando, às vezes, não está. Quer dizer, muitas das vezes, não está. Só, tipo, já vamos buscar muito lá na frente, né? A gente tá falando do início do Benfica, mas, tipo, agora na pandemia, era... Sem torcida, né? Sem torcida no estádio. Cara, me fazia uma confusão, assim, que era impressionante. É estranho. Fazia falta, né? Vira um campo neutro. Mesmo que eu tô jogando em casa. Eu tava todo mundo gritando. É porque aí você escuta o jogo, né? Sim. Coisa que você, quando tem torcida, você não escuta. O cara da rádio narrando o jogo. Caraca. O cara lá na bancada narrando o jogo e eu escutava o cara narrando. Falei, que loucura, velho. Deve ser muito louco mesmo. E aí, de repente, você até tira a concentração, né? Exato. Porque você escuta sons que você nunca pensou antes. E aí você entrou, né? No glorioso ar. Entrei. E logo no seu primeiro jogo da Liga, por que virou o Guerreiro da Luz? Primeiro jogo. Primeiro jogo. Surgiu esse apelido. Vai ter um porquê. Que história é essa? Olha que tá a câmera, tá aqui? É. Tá, é. Pode ser aquela ali. Tem aqui. Aí tem aqui, que foi dois, três anos depois. Isso depois de uma plástica, tá, gente? Você tá com a plástica. Na verdade, o Guerreiro da Luz veio nessa daqui, né? Gente, mas isso foi no primeiro jogo. Por conta da touca. Eu tô até assustada. Isso foi no primeiro jogo. Primeiro. Literalmente é o entrar de cabeça. Foi a... Eu também entrei com tudo. No estádio da Luz foi a minha... No estádio da Luz, desculpa. No campeonato foi a minha estreia, assim. Tipo, eu cheguei no Benfica dia 17 de janeiro. E a minha lesão, se eu não me engano, foi dia 10 de fevereiro, acho. Na cabeça. Velho, entrou com... Eu fiz um jogo no... Entrou pra entrar. Eu fiz um jogo lá no Norte, contra o Desportivo das Aves. E depois a minha estreia contra o... No clássico, contra o Sport. Ainda num clássico. Foram 14 pontos aqui. Foi uma cabeçada com alguém? Foi. Tipo, o avançado subiu pra dar a casquinha. E eu ganhei a bola dele de cabecinha. Eu ganhei dele. Só que ele fez esse movimento pra trás. E quando ele fez assim, eu tirei a bola e ele... Tipo, deu pra... Ele saiu do jogo na hora? Ele saiu do jogo. Porém... O BC eu não soube. Já deu, ficou até o fim. Não, eu ia falar, nem precisava me contar, que eu tinha certeza disso. Cara, mas a dor no final do jogo, você não... É, impressionante. Mas foi só ponto. Doeu mais que o público. Mas foi só ponto. Foi só ponto. Mas eu, tipo, quase desmaio assim. Porque, tipo, a gente sempre faz aquela... É da cultura deles aqui, né? Acabou o jogo, vai lá, bateu palma, agradecer a torcida. Pô, eu acho bacana demais. E aí, não consegui. Chamei a ilusão. O nosso capitão, falei... Nego velho, não... Não dá. Não dá, cara. Tá doendo muito, eu vou desmaiar aqui. Deixa eu correr pro vestiário. Ele falou, vai, vai, vai. Vai lá, trata disso aí. Aí, saí correndo. Porque a dor era tanta, era insuportável, assim, latejando a cabeça. Eu tava quase desmaiando. Aí, fui lá pro vestiário e tal. E era anestesia. E aí, você se transformou no Guerreiro da Luz. O Guerreiro da Luz, na verdade, foi essa aqui. Ah, pronto. Gente, muito fio. Mas, assim, é porque o cara entra mesmo, né? De cabeça, fica, sangra e tá tudo certo. Não, essa daqui foi impressionante. Essa aqui já foi mais pro final do jogo. Eu já tava... Terminando. No meio da segunda parte ali. Mas essa daqui foi... Os três minutos de jogo. Caraca. Deixa eu puxar um outro assunto agora. Depois a gente chega na... Porque, na verdade, eu trabalho com futebol. A gente não tem time, enfim. Não tem nenhum tipo de... Não ergue nenhum tipo de bandeira. Porque a gente trabalha com todos os clubes. Mas eu não vou negar que eu tenho um lado, um carinho especial por uma parte azul de Portugal. Óbvio. Porque o meu irmão fez história lá. Eu também tenho um pouco de carinho pela... Pronto. E eu queria te perguntar como é essa rivalidade aqui. Tu participou de outras rivalidades durante a tua carreira. Mas como é a rivalidade Porto e Benfica? Eu vivo isso ainda hoje muito. Vivi com a época do Alex aqui. Ainda convivo muito porque eu moro no Porto. Então convivo muito com isso. Como é viver essa rivalidade Porto e Benfica aqui em Portugal? Cara, é um... Uma rivalidade bem... É pesada, né? É pesada. E a pressão interna também, né? Sim. É tipo... Eu acredito que seja assim. Perca pra qualquer uma. Pro Porto, não. É. Não é. E vice-versa, né? O Porto também deve ter essa pressão interna, né? Isso extrapola o campo. Eu sei. Porque assim, até a roupa que tu usa... Exato. É, eu acho errado. Porque a rivalidade tem que estar ali dentro de campo. Exato. Mas tu não pode entrar de vermelho no Porto, né? Sim. A partir do momento que passa pra fora do campo, isso pra mim já não é futebol, já não é paixão. Aí é tipo... Não são nem torcedores. Certo. Mas a rivalidade dentro de campo, pô... Pra mim, tipo, já joguei vários clássicos, mas... Benfica e Porto... É surreal, né? E o Sporting também dá um... É tipo uma guerra, né? Sim. Mas tipo, como tava sempre ali frente a frente, Porto e Benfica, agora com o Sporting, né? Tu mais ganhou ou mais perdeu? Clássico. Fez essa conta algum dia? Não, cheguei a fazer essa conta, mas... Eu acho que tá meia-meia. Meia-meia? Meia-meia. Eu não sei se vocês levantaram aí, mas... Não, peraí. Eu cheguei a dizer... A gente levantou a quantidade de títulos. É, pronto. 16 títulos. 16 títulos. 10 anos e meio como capitão. Não, não. Como capitão foram... 10 temporadas. 10 temporadas. Como capitão foram... 5, 10, 9... 4. 3 anos. 3 anos. 3 anos e meio, mais ou menos. E a responsabilidade de ser capitão do Benfica? Pesada, né? O Benfica é muito grande, né? Então, a responsabilidade é... Mas é uma responsabilidade boa, sabe? É muito... É porque, na verdade, eu vou te dizer que a sensação é que ser capitão é uma honra, ao mesmo tempo é uma responsabilidade. Mas é uma responsabilidade que tu quer ter. Sim, mas isso também, tipo... Foi uma coisa, assim, tipo... Porque pra tu colocar a braçadeira do capitão do Benfica, tu tem que ter uma história, né? E graças a Deus eu consegui construir isso. E com a história veio junto o respeito, né? Isso que eu ia falar. Pô, é bacana demais, cara. O capitão, uma das principais características dele é que ele tem o respeito do grupo. Sim, é o elo de ligação ali, né? Balneário, vestiário e treinador, né? Treinador. E é engraçado. E, tipo, eu sempre me dei muito bem com todo mundo. E esse respeito eu consegui construir. Era engraçado que isso é fundamental. Cara, e todo mundo tinha... Sabe? Eu tenho respeito de todo mundo. Só que eu também respeitava todo mundo. Não é mesmo? Pronto. Era recíproco, tipo... Vamos puxar pra parte... Vai lá, Renato. Eu conseguia cobrar os caras, tipo... Eu sei que, porra, às vezes o capitão tem que... Ser duro. Pegar, xingar, porra, chamar atenção e apontar o erro e... Pô, eu faço isso também, mas, tipo, não era sempre, cara. Eu sou, tipo, o meu jeito é diferente, sabe? Não tenho essa coisa que toda hora tá batendo de frente, toda hora... Pô, eu abordava o cara de outro jeito, sabe? Era algo mais tranquilo. Sim. Mais conciliador, não. Mais conciliador. Sim, conciliador. É, isso veio muito no perfil, não sei, né? Claro que, às vezes, pô... Às vezes precisava. Subiu o tom, subia... Mudar a fala e... Mas, mesmo assim, era querido por todo mundo. Sim, pô. Perguntar pra todo mundo aí, assim, da minha pessoa, acho que posso estar errado, mas... Traços da personalidade, né? Sim. É, é isso que eu ia falar. Que a maioria dos clubes escolhem capitães que tem uma personalidade ali, né? Dura e que o time respeita. Mas, também, muito pela forma como impõe esse respeito. Claro. E o Jardel, na verdade, eu falo isso porque eu conheço ele fora do campo, ele tem um jeito, assim, do tipo, cara, eu vou te chamar atenção, mas eu não vou ser aquele que vou te chamar atenção na frente de todo mundo. Sim, eu não preciso... Eu vou te chamar aqui na chincha e vou puxar teu pescoço, mas ali, só se for uma coisa muito brava, né? Eu fazia muito isso, pô. Eu fazia muito isso. Eu nunca chamava atenção, assim, evitava. Ele não queria expor a pessoa ao... Tipo, né? Eu, tipo, me... Não é, por si, ah, cuidava o máximo, assim, de não chamar atenção, assim, tipo... Vi a mente, assim, na frente de todo mundo, sabe? Sim. Tipo, me passando, assim, eu sempre me chamava pra conversar antes, sabe? Claro, aí se o cara não desse a resposta, não correspondesse, claro que eu chamava atenção na frente de todo mundo. Mas, se não, o meu jeito sempre foi me chamar pra conversar, sabe? Sim. Como os treinadores sempre me chamavam, pô, apontava isso, isso e aquilo, e eu sempre procurava conversar, nunca explanando, assim, vamos dizer, na frente de todo mundo, sabe? Certo. E esse sempre foi o meu jeito. E nunca mudei. Pronto. As pessoas me chamavam e falavam... O Jardel, o capitão, além dessa seriedade toda que tu tá falando aí, eu chamava pra conversar, assim, deve saber também muita história interessante que aconteceu. Porque, aliás, essa história toda tá lendo maravilhosa, mas a gente adora uma resenha, entendeu? De prazer, pra não falar que é uma fofoca. Conta uma aí. Conta uma aí. Chegou. Agora, agora sim. Agora pode começar a resenha. Tem uma história? Tem umas que eu não posso contar. Eu sei que tem umas que eu não posso contar. Publicáveis. 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 Eu sei de todas, depois eu conto. Tem uma, em especial, dentro do balneário, que vocês premiaram uma num jogador. Não precisa dizer o nome dele, pra gente não expor essa pessoa aqui. A não ser que ele venha contar pra soldado. Não revela a fonte. Não revela a fonte. Só conta a história, não precisa revelar a fonte. Tem uma ali, né? Uma história. Tem várias, mas eu vou contar... Essa aí tu me lembra, essa aí é boa mesmo. Essa é boa, essa é boa. É essa que a gente quer botar aqui, ó. Essa é boa. Pô, eu sei colocar a licitação aí. Pô, é sem dizer nomes. A carapuça só vai servir pra essa pessoa. Ele tá pensando. Ele tá pensando como vai contar pra não se comprometer. Como eu vou começar essa história? Vamos lá. Tá. Tinha a resenha do balneário. Geralmente sim, não. Tipo, treino, tu sabe, treino segunda, terça, quarta. Aí tá, foi passando os dias. Segunda, terça, quarta-feira. E aí a gente entrava ali no balneário e olhava ali no cacife, ali no armário do cara. A roupa. Eu olhava do cara, olhava assim, pô. Essa cueca de novo? Fala assim. Aí outro dia, olhava. Mentira. Pô, a mesma cueca, cara. Fala assim, não acredito. Falamos, beleza. Aí juntamos lá uns três, quatro assim, pegamos a cueca dele. Aí desenhamos. Fizeram um desenho. Um desenho assim, bem carinhoso. Aí fizemos um desenho na cueca dele e tal. E penduramos de volta lá. Tipo, botamos assim ao contrário, tá? Pra ele não ver. Aí tá, passou. Chegou no outro dia. Vamos dar uma conferida. Na hora que ele chegar, ele chegou. Chegou lá, botou a roupa dele no armário. A gente foi olhar a roupa do cara. A cueca desenhada. Do mesmo jeito, com desenho inteiro. Nem, nem. Ó o microfone, ó o microfone. Tá lá o desenho na cueca. Falei, nossa, não acredito. O que a gente suspeitava é real. É real. Falei, cara, os caras tacaram a minha cueca quatro dias, mano. Quatro dias com a minha cueca. Nossa, não acredito. E aí vocês foram falar com ele. Aí tá, eu falei, não, a gente não falou nada agora. Não vou falar nada agora. Vamos pro treino e depois quando a gente voltar, a gente pega ele. Aí beleza, vamos pro treino e tal, treino. Aí voltamos pro treino e tal. E cada um ali vai fazer um ginásio, isso aqui é um alongamento e tal. Aí chegou a hora do banho. Aí os caras, vamos falar com ele. Vou falar. Falei, não, deixa que eu falo. Aí, eu assim, aí, parceiro, beleza? Eu disse, beleza, tudo certo e tal, não sei o quê. Eu falei, mano, porra, tu tá vindo com a mesma cueca três dias? Aí ele, não, porra, não, tá maluco. Aí já ficou todo rosado assim. Falei, não, não, tá maluco, tá maluco. Falei, nossa, mano, tá mentiroso, hein. Vai lá dar uma olhada lá no teu armário lá. E ele todo rosado. Aí foi ele. E nós atrás, né, pra pegar ele. Aí chegou lá, ele olhou assim, a cueca assim. Aí ele olhou assim. Pi? Vai, 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 vai. Vai te soltar, eu te boto, Pi. Caramba, não acredito que vocês fizeram isso, cara. Eu falei, nossa, tá vendo como é que o cara pega mentiroso, mano? Aí ele, ó, com uma carinha de cachorro, assim, com o cara mudança. Aí ele falou assim, porra, eu já falei. Porra, a minha esposa sempre compra cueca da mesma cor, cara. Eu falei pra ela não fazer isso. Porque senão eu erro na hora de pegar. Aí eu falei, beleza, então, porra, beleza. Vou fazer que, vou fingir que é verdade e tal, não sei o quê. E, mano, essa história aí, mas tipo, a situação na hora lá. Pô, se eu estivesse na hora assim, né? Caraca. E tem várias, várias, várias. Teve comemoração de título com assinaturas, na pia. Muito bem. Até hoje o cara tá pagando, acho que é o mármore da pia dele. Imagina, a casa recém-construída, invadiram, né? Ganhamos o título, não é? Invadiram, e aí? Vocês não riscaram o Silestone, né? Não, sim, com a caneta que não sai, é essa aqui da camisa. Riscamos, não. Cada um fez essa assinatura gigante na pedra dele. Isso é história, ele não pode nem reclamar. Isso é história, ficou na casa dele. A mulher dele valorizou a casa, valoriza a casa na venda, cara. No outro dia, a funcionária dele tentando apagar e borrou tudo, pô. E não saía mais. Aí não tinha nem assinatura e nem negócio limpo. Tava tudo borrado. Ficou uma maravilha. Desespero dele pra nós. Ó, vocês vão pagar aquilo lá? Eu falei, tá maluco, irmão. Porra, pega o dinheiro do título aí, paga a pedra lá, pô, tá maluco. Caralho. Eu vou pedir licença ao convidado aqui, a resenha tá ótima, mas eu esqueci até de colocar meu óculos. Pronto. Poxa, Deus. Poxa, Deus. Parte total dos meus tiros. A resenha tá tão boa, que eu não parei pra pegar. Não lembrou dos óculos, não. Depois a gente tem que falar pra Aninha também, né, que isso aqui também é uma forma de merchandising, né? A gente pode ter um patrocinador também. Poxa, patrocinadores de óculos, já pedimos. Então, Aninha, bota de novo aqui os teus contatos. Óticas, por favor. Pra gente procurar, né? Vamos lá. Pronto. Mas como foi esse... Agora, falando do Benfica, foi parte da tua história de uma forma muito marcante. E como foi encerrar esse ciclo? Como foi essa... Porque uma vez o Tinga me falou isso numa palestra. Não falou pra mim, falou numa palestra. Que jogador de futebol morre duas vezes. A primeira quando para de jogar. E a segunda, né, ao natural. Como é que foi isso? Essa decisão, esse fim? Cara, pra mim foi... Claro, já vinha preparando assim... Já sabia que não ia renovar. Então, tipo, comecei a... Quer dizer, tinha uma esperança ainda que renovasse. Mas já sabia que também... Podia não acontecer. Podia não acontecer. E como eu sou um cara assim... A Rê sabe. Eu sou um cara muito tranquilo. Mas... De boa. Tranquilo demais. Tipo, não tenho vaidade. E pra mim, assim, foi super tranquilo, sabe? Tanto que hoje, claro, você pode falar assim... Pô, tu não sente falta de nada? Eu vou estar mentindo, né? Se eu sinto falta, vou... Principalmente é da adrenalina de estar ali dentro do campo, sabe? A resenha. Senti aquela... Aquela sensação, assim, tipo de... Parece que tu tá no outro mundo. Você sentiu um pouquinho da adrenalina hoje? A gente quis criar... Voltou a sentir. A gente quis criar o mesmo impacto. O mesmo ambiente. O mesmo ambiente de tensão. Verdade? Não. Um pouquinho piora. Então, assim, fiquei mais nervoso. Não faz isso que depois as pessoas não vão querer vir aqui. É verdade, é verdade. Os outros convidados não vão querer vir aqui. É claro que eu sinto falta... Não, não. Eu jamais não. Claro que eu sinto falta... Passei muito tempo aqui e sinto falta do que... Pô, das amizades que eu fiz aqui, sabe? Sim. Principalmente, sim, dessa família aqui, mas... Gente, a gente chorou, parecia assim... Um tempo quando tava ali embora. Pô, choradeira real. Mas, ó, tão... Mas, de vez em quando, tão juntos, né? Sim, sim. Então, significa que... As raízes ficaram. As raízes ficaram. Só falta a visita deles lá que prometeram e até hoje... Fica aqui registrado, né? Seguiram. Então, visita deles aonde? Prometeram já as duas, três vezes. Aonde? Vocês tão morando aonde? Hoje, Florianópolis. Florianópolis. Ah, um baita lugar pra visitar, Renato. Já falei pra eles, né? É que o Covid é uma atrasadinha no processo, mas nós vamos. O Ibicast vai atravessar o oceano também. A gente vai gravar lá, em Floripa, no verão ainda. Verão. A gente combina lá com o Siqueira. Também tem um monte de história. A gente vai gravar no verão, ó. Mas aí, tipo, concluindo a tua... Você sente falta da adrenalina? Da adrenalina, tipo, aquela... Da torcida, sabe? Pô, a torcida do Benfica até hoje. Tipo, hoje eu andando na rua. Pô, é uma sensação, assim... Eu ia fazer essa pergunta. Hoje, você, depois de parar de jogar, voltar aqui... É como se eu estivesse jogando no Benfica ainda. A torcida... A reação das pessoas quando te veem, né? É recípro, sabe? Eles têm o carinho por mim e o carinho que eu tenho... Muito. O português gosta muito de futebol. Eu percebo isso agora que eu tô aqui, mas... Quando eu fui embora e a Rê tava lá, o Cristiano tava... E o Cristiano viu, a Rê não viu. O... O atendente. Como chama o atendente da... O atendente da TAP. É, da TAP. Ele pediu pra tirar foto comigo e tal, e perguntou se eu tava indo embora. Falei, tô, mano. Aí ele disse assim, tu não vai continuar no Benfica? Eu falei, não. É meu último ano aqui, tô indo embora, não sei se eu volto e tal. Se eu voltar vai ser pra resolver coisas particulares, mas pro Benfica eu não volto mais. Eu falei pra ele... E o cara tinha o quê? Trinta anos? Trinta e poucos? Era, super jovem. O cara começou a chorar. Caraca. Me abraçou, começou a chorar. Digo assim, não vou fazer esse seu check-in. E aí... Torcedor, torcedor. Eu falei, caramba... Torcedor não tem explicação. Torcedor não tem explicação. Eu falei, caramba, eu vou chorar também, né? Sabe o que foi o mais impactante? É que ele não tinha essa dimensão. Não, ele não tem até hoje, né? Tá vendo? Ele não tinha essa dimensão. Ele voltou do check-in ali e contando pra mim, pra Gabi, ele falou assim, cara, o cara chorou porque eu vou embora. O cara chorando. Tipo, ele não tinha essa dimensão, o quanto ele era admirado. Era, não. É, porque ele volta, ele anda aqui na rua e todo mundo para. Mas a sensação, assim, era também difícil de narrar, era quanto fazia o gol no Estádio da Luz, cara. É impressionante. Bota aí. Produção, bota aí. Um gol na Luz, por favor. Um gol no Estádio da Luz. E aquela amizade de bestiário? Sim, sim. Aquela conversa? Existe algum grupo, já a gente fez essa pergunta para o Gilberto, tem algum grupo de WhatsApp só da galera da resenha da época? Ainda existe? Cara, tem, mas não tenho participado muito. Não. Até porque fica no meu número de Portugal e não utilizo muito esse celular. Mas ele existe? Existe. Existe, e com certeza que, tipo, a hora que eu mandar mensagem lá, os caras vão responder também. Eu vejo, às vezes, eu abro o WhatsApp aqui e tem lá, sei lá, 900 mensagens, os caras conversando. Do grupo mesmo. Mas é falando do Benfica, porque são jogadores que... Você só faz figurante ali no grupo, né? Sim, sim. Eu estou lá só de... Para se atualizar. Eu acho que ele pode ser ativo. O que vocês acham que ele pode ser ativo? Pronto. Pega aí o telefone, liga para alguém para vir aqui sentar na mesa com a gente. Vamos ligar agora? Vamos. Será que tu duvida que alguém te atende agora e ainda tu convida para participar? Vamos ver se ele tem moral mesmo. Se ele é o capitão, capitã que tem moral, que vai ligar e vão atender ele na hora. Olha lá. Porque jogador para atender telefone... Vamos ligar para quem? Não sei. Puxa tua agenda aí. Quem acha que vai sentar aqui? Não, tem que ligar e ainda fazer o convite. Caramba. A missão é dupla. Pode botar no seu avós. Se o cara te xingar, a gente escuta também. Aí a gente põe o Pinho também. Não tem problema, mas coloca o Pinho ali. Deixa xingar. Vamos ligar e tal primeiro. Até eu estou curiosa agora. Eu também. Silêncio. Eu sou assim para a gente ficar em silêncio. Se ele não atender, posso falar quem é, não? Pode. Pode. Vamos ligar para o Rubem Dias, então. Oi. Vamos lá. Esse é bom. Semana que vem a gente vai. Vamos lá. Vamos falar que já tem até data. Caramba, liguei de vídeo. Liguei de vídeo. Sem querer, mano. Ligar. Laiá. Muita coragem. Vai botar um jogo. Laiá. Muita coragem. Que hora é isso? Um cara pode estar treinando também, né? Não. Laiá é a mesma hora. Mesmo lá. E aí, irmão. Como é que? Fala, meu irmão. E aí, monstro. Beleza? Tá tudo certo, mano. Tudo tranquilo. Graças a Deus. E contigo aí, tudo bem? Tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. Mano, é o seguinte. Quanta coisa. Tô toda rascada. Tô. É. Oi, Rubem. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Me colocaram aqui numa enrascada aqui e agora, pô, e só tu pra me salvar, né? Vai, vai segurar pra mim. Mas é comandante, mano. Vai, mano. Não, mas fica... Mano, é o seguinte. Mas fica tranquilo que elas vão até onde tu tá aí, mano. É de boa. Tá, 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 tá. Só vai ter que arrumar um tempinho aí de... Vai ter que sentar aqui no nosso podcast. Vai ter que arrumar um tempinho aí de umas três, quatro horas. Elas falam um pouco. Não, o Jardel sentou aqui dizendo que meia hora ele resolvia. Nós já estamos há duas horas aqui conversando com ele. Mano, eu achei que fosse, sei lá, 30 minutos, 40 minutos e eu já tava despachado, né? Mas conta a verdade pra ele que você tá curtindo. Comigo vamos contar com 30 minutos. Mano, tem mais história que eu, mano. Deixa disso. Pô, tem mais história que tu. Tu és maluco, pô. É, não, não tem, mano. Aquele dia lá que a gente foi junto lá no... Lembra da palestra que a gente deu lá pros moleques lá da base? Pô, tu falou bem mais que eu, pô. Yeah, 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 yeah. Caramba, tua história, imagina, desde o... Oito anos, nove, no Benfica? Caramba. Dá um livro. Tu e o público, tu não gostas muito. Tu é só lá dentro. É verdade. É verdade, mano. Tu lembra? Eu não queria ir. Ah, bora lá. Tipo aqui. Também não queria vir. Aí sentou, pronto. Não, a Renata, ela que me convenceu pra participar, né? E eu falei, não, não vou, não vou, não vou. Nem pensar. Do mesmo jeito daquele dia lá na nossa palestra. E no final das contas ela me convenceu, mano. Mano, e agora? E aí eu quero te fazer o... Deixar aqui o convite pra te participar do podcast dela, mano. Delas, né? Tá certo, tá certo. Pronto. Pronto, estaremos em Manchester na semana que vem, então. Semana que vem elas vão estar por aí, eu passo o teu contato pra elas. E aí elas vão conversar contigo e combina aí. A gente vai ser mais necessário, a gente combina mais necessário. Pronto, Rubem, depois tu agradece o Jardel, porque a gente desafiou, a gente disse, quero ver quem é que vai te atender. Então, assim, depois ele tá te devendo uma, viu? É, não, eu já ia até te falar agora, mano. Fica a minha dívida aqui contigo de... Só que daí tu tens que me arrumar o bilhete, né? Pra mim, vou aí assistir o... Eu te acompanho. Eu te acompanho sempre, tu sabe disso. Vai assistir um derby com o João da Ellen. Mas eu quero... Eu quero ver o jogo aí. Não, eu já vou embora domingo, mano. Foi rápido. Já vai embora, mas vem escar... Ou seja, recebi as vezes o propósito pra vir aqui, né? Não, eu acho que... Eu acho que daqui a um mês ou dois meses eu devo estar voltando. No final da época. É a altura boa, é a altura boa. É a altura das decisões aí. E aí vou te ligar pra ir até aí, mano. Olhar o jogo teu. Tá bem, tá combinado, tá combinado. Fecharam então, irmão? Muito bem, muito bem. Vai ser recebido por um raio. E fica tranquilo que a gente vai te ver semana que vem. Que aí a gente já vai te preparando pra você reencontrar com o Jardel. Mas aí você vai ficar tranquilo que a gente vai cuidar de você. Não tem nenhuma pergunta que vai deixar você numa situação ruim. Pode ficar tranquilo. Pode confiar na gente. É bem tranquilo, irmão. Pô, é contando a tua história. E vai uma pergunta ou outra assim que é contar uma piada, um negócio. Uma história bacana. Essa parte deixa pra depois. Rubem, obrigado por ter atendido, viu? Valeu, bicho. Valeu, valeu, valeu. Obrigada. Tamo junto. Beijão na família aí. Fica com Deus. Um abraço. Tá, um grande abraço, mano. Valeu, tchau, tchau. Ai, foi fácil. Podemos ser mais um. Tem problema. Tem moral. Tem moral. Vou te falar. Tem moral. Então, semana que vem teremos Rubem Dias, Manchester City. No Webcast. Ah, tá bom, né, amiga? Esse cara é fenômeno. Muito bem, muito bem. Vamos ligar pra mais um, não? Oi, tá. Eu gostei. Oi, tá. Pode contratar ele, gente, pro nosso comercial. Você envia, ficou claro que ele vai. Aí tu tem que ir até lá ao norte. Daqui em Portugal? Vamos. O nosso Webcast, ele é itinerante. A ideia é exatamente essa. Se nós vamos à Manchester, por que a gente não vai no norte? Exatamente. E tu tá lá no norte. Eu estou no norte. Não é problema. Eu também estou no norte. Então, vamos ligar pra mais um. Esse é a surpresa. Esse não sei. Esse não sei. Mas nem o Rubens sabia. Esse cara aqui tem história, tá? Não, mas pode ser. Pode ser. Com bastante história. A gente aceita. Esse foi campeão brasileiro. E pelos maiores do Brasil, né? Olha aí. Bruno César. Caraca. Chuta, chuta. O que que é? Olha só como é que ele enxerga. Não, pera aí. Você tá ligando pro de São Paulo, é esse mesmo? Ah, é mesmo. Não vai dar. Tem que ligar no WhatsApp. Caraca, hein? Depois tu faz o corte aí, porque eu tô falando. Não tem mal. A nossa edição aqui é fantástica. Tá tudo certo. É, vai tudo na hora da verdade. Olha aí. Espera que ele vai puxar o outro. Olha aí, ó. Uma pessoa bem relacionada é assim. Não me dá muito bem não com esse negócio de tecnologia. Não tem mal. A gente tem tempo. Eu, inclusive, terminei aqui o meu café. Chá? Uhum. Não era chá? Sim. É. Bem escuro. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Escuta aí. Olha aí. Olha aí. Na verdade, ele me chama assim e eu chamo ele também, né? Ô, Loco, Tony. Oi. Ô, Loco, Tony. E aí, mano? Caraca. Exato. Só de boa. Só de boa. Tava dormindo, né? Certeza? Já tava cochilando, que eu sei, né? Não tava? Só, cara. Ô, irmão. Ô, irmão. Tô numa enrascada aqui e tu vai ter que vir aí me salvar. Eu? Claro, pô. Tá maluco? Irmão é pra essas coisas, né? Claro, claro. Fala, desculpa. É, então é o seguinte, mano. Tô aqui gravando um podcast aqui com as meninas da Webcast. E... E aí eu tinha que ligar pra alguém. Ele foi quase obrigado a fazer essa ligação. Pra convidar alguém. É porque tu não tava vendo agora, mano. Tô quase com uma faca aqui no pescoço. Custado, né? E aí, mano, tipo, o meu... Né? A minha... O meu dever é fazer um convite a alguém. Tinha que ligar pra alguém e fazer o convite pra poder tá gravando com elas, entendeu? E aí eu falei, vou ligar pra ti, mano. E aí... Mas fica tranquilo que... Me coloca em roubada. Mas elas também colocaram em roubada, mano. Eu falei pra elas que não queria, pô. O cara... O Janel veio pra fazer visita e já sai fazendo entrevista. Ele não queria, Bruno. Mas ele tá só duas horas e meia. É. Imagina se quisesse. Mano, elas falaram pra mim que era... Meia horinha. Era meia hora, 45 minutos. E já vai em duas horas quase. Deve estar bebendo, certeza, mano. Só... É, ele tá bebendo café. Só água, mano. Água que o passarinho não bebe, mas tá tudo certo. Ah, certeza. Pra estar falando duas horas e meia. O Bruno tem uma história boa, mas a gente não pode contar aqui, né? Ele conta. Ele conta. Quando a gente for gravar, ele conta. Não vai contar. Ele conta. Ele me aponta pra transferir um dinheiro. Só pagando, né, Tei? Tá louco. Tá louco. Só enrasgada, meu. Ó, mano. Aí elas vão até a tua casa aí, ó. No hotel mais próximo aí. Não sei como é. Aí depois combina. Tu topa, mano? Tranquilo, mano. Boa! Boa! Aí, cita. Tem algo do passarinho não bebe também. Tem! Tem! A gente providencia. Tudo que for necessário. O Jardel começou meio que com aquela sensação de jogo, sabe? Caramba, pior que entrar em campo, mano. Tá maluco. Tava nervoso, Bruno. Ele tava bem nervoso. Agora ele tá aqui abrindo a lista dele de contatos e convidando todo mundo. Tá tudo certo. Não, eu vou então. Combinado. Combinado. Pô, coisa linda, irmão. Sem palavras, cara. Sabe que tá no meu coração aí, né, Tonho? Muito bem. Até o irmão que a bola me deu. Valeu, pai. Valeu, tamo junto. Obrigada, Bruno. Valeu, beijo na família aí. Bye-bye, Bruno. Valeu, Tonho. Um abraço aí, Tonho. Valeu, Tonho. Tchau, tchau. Tchau, Tonho. Seja melhor de Tonho também. Tchau. Muito bem. Nesse exato momento, o Jardel está contratado pela equipe do Webcast. Por favor. Pô, caramba. Agora ele é o cara que ele vai fazer... Contratei dois reforços aí agora de peso, né? Fantástico. Não, assim, quando precisar, a gente... É, a gente liga pra ele, fala, Rua aí, umas pessoas vêm a gente entrevistar, mas tá tudo certo. Se vocês quiserem, só o David Beck. Ah, por favor, gente. Por favor. Eu tenho certeza que você tem o telefone dele aqui. Não, não tenho, mas eu posso te arrumar alguém que tem. Uma pessoa bem relacionada. Era isso. Ela liga, ó, ele fez duas ligações e pronto. Duas ligações, ele conseguiu dois convidados excelentes, maravilhosos. Como diz, eu tenho um amigo que diz assim, eu não tenho contato, mas eu tenho... Quer dizer, não tem fã, não tem fã, mas eu tenho contato. Eu tenho contato. Vamos aproveitar que a gente tá nesse clima aqui. Vamos. De prima? Vamos. De prima. Sério mesmo? Tem isso aí? Tem. Tem, tem. De prima é de prima. De prima é de prima mesmo. Pergunta e resposta. Não consigo responder de prima. Ah, mas... Ele falou igualzinho Chico agora. Você já passou... Não, você já passou por coisa pior aqui. Isso aqui agora é de leve. Vamos ter, vai... Vai. Vai. Vamos lá. Um ídolo no futebol. Ronaldo Fenômeno. Melhor do mundo na atualidade. É... Acosadinha, acosadinha. Atualidade? Pô, caramba. São testes. Mas tem que escolher um? Bom, vou escolher meu patriota Neymar. Ok. Uma lembrança marcante de quando você esteve no futebol. Sei que são muitas, mas uma. São muitas. Temo que estar ligado ao futebol também, mas não foi no futebol, mas, tipo, está ligado porque estava comigo e, tipo, me tirou do treino, me... Tipo, abdiquei de treino, de jogos, de concentração, de estar... Meu filho. Fantástico. Uma inspiração. Inspiração? Minha mãe. Um ídolo. Um ídolo. Um ídolo. Caramba. Tem... É? Tem esse cara que, pô... Vai de prima. Que vier na cabeça. O primeiro que veio... Um ídolo. Tipo, um cara que me faz sempre ter, como se dizer, é Ronaldo, fenômeno. Ronaldo, o que? Superação, toda a história dele e tudo. Melhor jogador na sua posição atualmente? Thiago Silva. Acho que ele meio que tem quase unanimidade, né? O mais resenha? Não cabe aqui, pô. Mais resenha? Caramba, tem muito cara resenha, velho. Mais resenha? Pô, vou falar o nome dele, mas... Vai, fala. O cara mais resenha que jogou comigo é Rubem Amorim. Rubem Amorim. Legal. Muito bem. Em uma palavra, o que é ser um jogador? Foco. Uma palavra, né? Uma. É, tá certo. É isso. Agora, em mais difícil. Em uma palavra, quem é o Jardel? Resiliente. Eu concordo, pelo que a gente conversou aqui. Pela conversa de hoje e pelo que a gente já deu uma pesquisa. Cheguei a arrepiar, falar essa palavra, tá acredito? Olha aí, pô. Ó. Então, se fez sentir, faz sentido. Exatamente. Exatamente. Tinha aqui também. Eu bati muitas vezes no fundo, mas, tipo, nunca quebrei, sabe? E teve equilíbrio e paciência para dar a volta por cima. Que é isso que é muito difícil. Nunca me deixei abater, sabe? Tipo, tô entregue. Tirando a questão do pubis ali, mas, tipo, tive o suporte da minha família. E se tu fosse falar para um menino que tá começando, ou para o Jardel, lá de 12 anos, tu falaria essa palavra para ele também? Resilíbrio se encaixa, mas não é só isso. Principalmente para uma pessoa, assim, um menino que tá começando, né? O que que tu diria, então? Dedicação. O foco, né? Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena porque não é só o teu sonho, né? É da tua família também, dos teus amigos. Imagina. Quantos querem estar ali, mas... Verdade. Mas só tu pode ter essa oportunidade. O funil é muito grande, né? Eu ia dizer, como a Ellen sempre fala, o funil é muito grande. E as pessoas têm uma ideia muito diferente. Aquelas que não convivem no futebol, no meio do futebol, têm uma ideia completamente diferente da realidade que é. Todas as vezes que eu entrava em campo pela Champions League, raro das vezes que não vinha lágrimas nos meus olhos. Tipo, eu acho que não teve um jogo de eu lembrar porque... É, arrepia. Aquela música é... Lá atrás, quando eu tinha meus 13 anos, 12 anos, vocês não têm noção de que eu jogava futebol. A Gabriela sabe onde é que é porque é o lugar onde eu vivo hoje. Não é hoje, mas hoje tá tudo diferente. Mas a minha família, principalmente meus irmãos, fizeram questão de eu continuar lá. Você vai falar, não, não sai daqui, continua aqui, pô. Tu não pode sair daqui, essa rua aqui tem a tua cara. É porque eu saí de lá muito cedo, então, né? Todo mundo, quando eu chegava lá de férias, via, pô, já, né? E a gente jogava bola, eu, meus primos, e via uns amigos. Era uma rua. Ela era até assim, por causa dos carros passarem, fazia força, tudo assim. Terrão, pô. A gente botava, hoje em dia, faz anos que eu não escuto essa palavra. Anos. A gente jogava driblinha. Não sei se você já ouviu essa palavra. Já ouvi falar. Driblinha é, tipo, uma baliza aqui, uma aqui. Com chinelo, não? Uma baliza pequena. Cara aí, um chinelo. Parti meu dedo várias vezes. Cara, e meus amigos, antes de eu entrar pro jogo, assim, meus amigos, meus irmãos, meus primos, minha família, amigos, antes de eu entrar no jogo, assim, principalmente da Champions, que daí eles podiam, porque o campeonato português nem sempre passa lá, né? Mas a Champions sempre, sempre passou, né? Eles mandavam mensagem, ele falava assim, pô, entra em campo lá, lembra da época que a gente jogava no Terrão, pô? Cara, isso que tava. Chegava a emocionar. Só tu, né? Nossa especialidade é mesmo fazer o nosso convidado chorar. Não, você não é o primeiro, pode ficar à vontade. Eu sempre... Cara, sempre quando eu entrar no campo, assim, tipo, não só na Champa, mas... Os caras falavam, pô, lembra quando a gente jogava lá na rua, lá no Terrão, pô? Quebrando dedo, ou saindo brigando com um ou com outro, que tu não aceitava perder. Foi sempre assim, desde pequeno. Mas muito interessante, né? Tu sai, vai, busca tudo que futebol pode te proporcionar e volta pro mesmo lugar. E vou falar. Contra a vontade dela ali. A vontade era ficar aqui? Não. Condomínio. E eu não falei, não quero condomínio. Não, eu quero voltar pra minha rua. E mora na rua, é mesmo a rua. Fantástico. Muito legal, né? Gente, vocês... Vamos à parte boa. Ah, antes de eu botar o nosso maravilhoso sushi. Pronto. A gente tem aqui a camisola, como dizem os portugueses. Ai, caramba. Do Webcast, que a gente pede pra dar um autógrafo. Você já fez isso milhares de vezes na sua carreira, mas... Mas aqui é diferente. Essa daqui vai ficar guardada pra nossa história. Pronto. Já temos Bruno Cabrerizo, já temos Gilberto Silva e agora teremos Jardel. Vamos lá. Puxa, você que tem a espelha de amanhã. Aqui vai ficar fácil, porque são três puxando. Uma das melhores coisas que o futebol pode fazer é aproximar você de muitas pessoas. Sim. Pessoas de todos os tipos, porque quando você é jogador, principalmente, né? Porque você tem aquele bando de pessoas que te amam sem sequer te conhecer. Pessoalmente, você sabia que você ia ser muito bacana ver aquelas crianças, né? Que se apaixonam pelo que você faz, com aquele carinho. E uma pessoa que você nunca fez nada por ela diretamente, né? Você tá jogando. Agora eu posso... Oi? Eu posso fazer um comentário? Ele tem uma letra bem bonita, hein? Geralmente, ó... Geralmente de médico, né? É, então. E ele sozinho assim... Né? Ele hoje já ligou pra convidar. Ah, só falta a gente botar ele pra escrever nossas fichas, né? Não, não. Não, não. Eu sou pra mim. Contrata a Jabel na sua... É, porque ele hoje já convidou duas pessoas. Muito bem. Boa, boa, boa. Muito obrigada. Já acabou, Lala? Ai, tá nervoso. Temos que comer agora, né? Nosso sushião já deixou aqui o nosso... Nossa, eu tava só por isso. Venha. E é bom, hein? Tá bonito, hein? É bonito e bom. É, pode acreditar que é bonito e gostoso. Então, agradecimentos especiais ao... Sushião, que não nos deixa... Não nos deixa na mão. Tem foto? Tem foto? Segura então, vai aí. Ó, mesmo. Olha, gente, o convidado... O convidado tá pronto. Ó, os potinhos. Vamos comer assim mesmo. Ó, lá. Muito bem. Muito bom. Olha, quero até o palitinho, ó. Dê... Agradecimento também ao Marriott Lisboa. Lá na Avenida dos Combatentes. A você, por livre espontânea, vontade de estar aqui conosco. Foi muito ruim. Não foi muito ruim, vai. Não, foi tranquilo. Jabel, muito obrigada, cara. Obrigado a vocês, por deixar eu contar um... Uma parte da minha história no futebol e um pouco da vida também. Só agradecer mesmo, do coração. Fantástico. Muito obrigada, gente, que agradece. Meninas, missão cumprida de mais um episódio do Webcast. E os próximos, a gente vai além fronteiras de Portugal. Gente, agora... Os próximos convidados, a gente tá indo pra... Exatamente. Inglaterra. Então, aguardem, porque o Web vai pra todo lugar. Inclusive, visitar o Rubem Dias, né? Que fechamos hoje. Já que, já vai. Meu parceiro. É isso aí. Agora o Ibi criou asas e, literalmente, vamos voar. Exatamente. Pronto. Fantástico, gente. Obrigada. Então, até. Até mais. Finalizamos. Beijo a todos. Obrigada, equipe. Obrigada, Jabelinha. Obrigada, nossa promissão. Beijo. Obrigada, Jabelinha. 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 Obrigado.